Música Alô, alô meu povo, programa Raízes de volta! Estamos no nosso terceiro bloco, nosso especial da festa da rapadura gravado lá no povoado Prata. Já mostramos aqui no primeiro bloco, no segundo, bate-papo com Dona Preta, que é a matriarca responsável pelaquela comunidade. Já batemos papo com o Piau, já tivemos cantoria, contador de caos. E agora já tivemos teatro, teatro quilombola no segundo bloco. E agora no terceiro bloco nós vamos mostrar para vocês a cantoria. Cantoria, música, sabe aonde meu povo? Chega mais Mangava, chega mais. Nas dunas do Jalapão, cantoria com meu amigo Dorivan, Léo Pinheiro. E a gente vai estar cantando para encerrar o programa de hoje com muita alegria, para alegrar o seu coração que nos assiste, que nos acompanha há tantos anos. Vamos embora? Vamos embora para o Jalapão? Que lá o trem é bom. Vamos embora, festa da rapadura! Quero ver um cara sentar numa praça, para subir ar e chupar cana. Passarinho do Jalapão Me revele alguns segredos Teus mistérios e magia Cante ao povo brasileiro Teus mistérios e magia Cante ao povo brasileiro Por que a cachoeira é da velha Se dá formiga em queda d'água Como é que aqui na cena... Aí meu povo, festa boa, festa muito bem organizada, nossa festa da rapadura lá na povoada do Prata Foram três dias incrivelmente maravilhosos, pessoas simpáticas, bem recebidas por todos, cada cantinho que a gente ia, cada casa, abriam as portas, nos recebiam de braços abertos Nós estamos encantados, mais uma vez, saímos encantados deixando um monte de amigos, revendo um monte de amigos antigos e deixando mais alguns amigos novos no nosso São Félix, no nosso povoado do Prata Bom, estamos voltando para Palmas, mas não teria como deixar de passar em um dos pontos mais importantes e mais bonitos dessas expedições pelo Jalapão Que são as nossas dunas douradas, olha lá que maravilha Então agora a gente vai subir, vamos lá para cima das dunas, essa paisagem estonteante, olha que linda essa Serra do Espírito Santo e as nossas dunas logo ali Então vamos fazer essa pequena trilha e lá em cima vamos cantar umas modinhas para vocês Dorivan, mas Pinheirinho estão vindo aí atrás, vai encontrar com a gente lá, vamos seguindo Como é que aqui nasceram dunas, se nem é beira de mar, e nas águas do frevedor, por que que eu não consigo afundar Bem que eu não queria te querer, bem que eu não queria te amar, bem que eu não queria ter você, mas foi sem querer que eu quis te olhar E o seu mal querer me fez querer, e o seu bem querer me fez sonhar, sem querer deixei acontecer, bem que eu não queria mais te ver passar Mas a vida conseguiu fazer o inesperado acontecer, nós dois aqui, nós dois no mesmo lugar Mais contrariando a razão, a vida me tirou os pés do chão, e agora com você eu vou voar Vou voar Mas contrariando a razão, a vida me tirou os pés do chão, e agora com você eu vou voar Ummm... 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 Yeah, Music Ummm... Ummm... Bem que eu não queria te querer Bem que eu não queria te olhar Bem que eu não queria ter você Mas foi sem querer que eu quis te olhar O seu mal querer me fez sofrer O seu bem querer me fez sonhar Sem querer deixei acontecer Bem que eu não queria mais te ver passar Mas a vida conseguiu fazer O inesperado acontecer Nós dois aqui, nós dois no mesmo lugar Mas contrariando a razão A vida me tirou os pés do chão E agora com você eu vou voar Voar Mas contrariando a razão A vida me tirou os pés do chão E agora com você eu vou A vida me tirou os pés do chão Amém. 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 Só vim aqui, passei aqui por querer, pra lhe negar desamor, pra lhe dizer só de amor, e só vim pra lhe dizer só vi o olhar, seu olhar a me dizer, para me dar seu amor, pra lhe entregar por querer, e só vim pra me envolver. Amém. 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 Deixe esse povo beber Teus morros povoaram sonhos Criando mistérios e lendas Desenharam tempos em pedras Coisas que eu nem sei cantar Rezadeira de bendito Faça um chapéu pra mim Que é pra eu poder usar Quando eu for lá pro Bonfim Rezadeira de bendito Faça um chapéu pra mim Que é pra eu poder usar Quando eu for lá pro Bonfim